No próximo domingo, um grupo de 20 pessoas, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e farmacêuticos, estão embarcando para o Rio Grande do Sul. Essa tragédia que está acontecendo lá, que já afetou mais de 400 cidades gaúchas. Um grupo liderado por Lisandro Borges, que é da Força-Tarefa Ajuda RS. Um momento importante dos nossos egipanos que estão se somando com essa população gaúcha. Uma iniciativa muito importante. Próximo domingo, um grupo sendo de 20 pessoas, 10 da Força Nacional do SUS, e também as outras 10 da Ajuda Humanitária. Um momento importante dos sergipanos contribuir a ajudar essa população que está precisando bastante nesse momento. Com certeza. Eu acho que todos nós que podemos fazer a nossa parte, contribuir com nossos irmãos gaúchos. Eu sou gaúcho de Santa Maria e estou há 12 anos aqui em Sergipe. Sou cidadão sergipano e aracajuano, com muito orgulho, amo essa terra, construí meu lar aqui, mas não posso esquecer das minhas raízes. Tenho familiares, parentes lá que estão passando por muita necessidade. E é o momento de a gente ser solidário. Então, voltar o olhar ao outro e irmos lá numa segunda etapa, que é o quê? As águas já estão baixando e agora os voluntários da primeira etapa estão retornando às suas atividades, aos seus trabalhos. E as pessoas estão desamparadas. Então, eu tenho albergues, por exemplo, que tem 600 pessoas. E aí, pessoas doentes, pessoas com necessidade especial, idosos. Para você ter uma ideia, eu tenho um primo que ele tinha um estabelecimento, tinha uma farmácia, e a enxurrada levou a farmácia à casa e seu pai faleceu. Então, ele ficou, ele estava conversando comigo. Eu perdi o sentido da vida, porque eu não tenho mais trabalho, subsistência, eu não tenho mais um lar, uma casa para voltar, e eu perdi o meu pai. Então, vejam o que uma enchente pode destruir em um piscar de olhos. Então, é isso que a gente vai tentar, humildemente, com esse grupo, levar apoio psicosocial, o apoio médico, o apoio farmacêutico, os medicamentos estão chegando. Para você ter uma ideia, as pessoas estão morrendo, porque o medicamento tem. Só não chega no albergue, na mão daquela pessoa. E aí, a pessoa tem uma hipoglicemia, desmaia, quando vão observar, a pessoa já está em óbito. Então, é esse caos que a gente vai até lá, para tentar ser uma gotinha de água no oceano. Também tem ajuda através do Pix, né? Vocês estão, é o 799-9906-9092, é isso? Isso, 799-9906-9092. Está no meu nome, o Pix, por ser o coordenador do grupo, e nós precisamos nos transportarmos de Caxias do Sul até Porto Alegre, região de São Leopoldo e Canoas. Esse trânsito eu não tenho, vou ter que pagar o trânsito. A alimentação, porque eu já fui informado que não existe alimentação suficiente. E a hospedagem. Então, tudo isso é custo. E eu pedi apoio a vários segmentos e não obtive sucesso. Quem está nos ajudando? O povo. Com o Pix, o que você puder dar, 5 reais, 1 real, para nós já é uma alegria, porque vamos poder contribuir com nossos irmãos gaúchos. E todas as notas fiscais serão postadas no meu Instagram pessoal, dando transparência a cada centavo que foi doado. Eu não tenho necessidade desse valor, sou professor universitário, e todo o valor é revertido àquela população, aos insumos da equipe, para a gente poder fazer um bom trabalho. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelas informações. Está aí, o número está aqui na tela, puder fazer a sua contribuição para ajudar. Essa ajuda aí para os sergipanos que estão aí em viagem para o Rio Grande do Sul e ajudar esses irmãos gaúchos. Lembrando que foram mais de 400 cidades afetadas. A gente fica por aqui e segue aí no estúdio. A gente fica por aqui.